Vamos falar de moda! Consultora de moda já se encontra aqui e é claro que ela está aqui com a gente e é psicóloga também. E ela vai falar, gente, sobre a questão das cores e o quanto elas influenciam na nossa mente, não é isso? Tudo bem, minha amada? Tudo bem. Como você está? Prazer em recebê-la aqui no nosso programa. Prazer, todo meu. Bom dia. Que bom estar hoje aqui com uma psicóloga e com uma consultora de moda pra gente entender melhor. A gente falou naquela matéria a respeito, por exemplo, do quanto as cores influenciam de uma certa forma. E aí a gente vai saber de você primeiro, nesse mundo da psicologia, se as cores realmente influenciam no nosso psicológico. Sim, as cores influenciam sim no nosso psicológico. As cores, quando a gente fala de cores, a gente fala de emoção, de sensação. Então, falar de cores é falar de todo esse universo e de como elas impactam positivamente no nosso humor. E esse termo, dopamine dressing, ele vem justamente trazendo exatamente essa proposta, não é? Então, como esse hormônio, que é a dopamina, que é um neurotransmissor, é responsável pela regulação das nossas emoções E dentre outras funções também no nosso organismo, ele vem pra poder trazer essa sensação de felicidade Vem trazer essas sensações boas que as cores, aliado às cores, vem trazendo pra o nosso vestir O nosso... como a gente se percebe e como o outro nos percebe também Agora, achei muito legal essa história, gente, da nossa consultora e psicóloga Trazer essa influência de verdade das cores pro nosso psicológico Porque durante muito tempo, as pessoas diziam o seguinte Isso é besteira, isso não tem nada a ver Isso aí é o teu humor Hoje você tá bem, aí você quer usar cores vibrantes Amanhã você não tá muito legal, você vai pro preto Gente, não tem nada a ver Eu conheço pessoas extremamente alegres Por que não dizer o Rock? O Rock tá aqui pra mostrar pra gente que o preto é alegria, é pra cima Né? Porque as cores também tem essa questão da subjetividade Então eu posso muito bem usar um preto e me sentir alegre E me sentir feliz com ele Né? Então porque é muito individual, é muito subjetivo Então cada pessoa, a gente tem que trazer a tendência e individualizar Né? Trazer essa tendência e subjetivizar E não relativizar Não é todo mundo que vai se sentir bem com cores vibrantes Assim como na minha cartela de cores As cores que eu sou apaixonada e que elas me influenciam de uma certa forma pra mim Não estão nas minhas cartelas Às vezes não está ali na minha cartela E hoje a gente trouxe essa questão das cores Vamos falar do momento Estamos vivendo um momento onde as pessoas de uma certa forma Elas estão preocupadas Muitas estressadas Muitas estressadas Algumas estão depressivas Muitos sem saber o que vem por aí Nós estamos vivendo um futuro Que as pessoas imaginavam o seguinte Hoje eu sei mais ou menos o que eu estou planejando pra que amanhã aconteça Como que o mundo está transferindo através das pessoas do que a gente não entende muito bem que é a questão da saúde Muitas pessoas ficaram pra baixo Pessoas que perderam seus entes queridos Pessoas que tem pessoas adoecidas dentro de casa Pessoas que ficaram com sequelas Enfim Hoje nós estamos vivendo um momento onde as pessoas querem se reerguer de alguma forma E nunca se viveu tanto estas cores Tanto tempo como nós estamos vivendo hoje Isso tem uma certa influência também? Sim, tem muita influência Porque nesse período pandêmico mais forte A gente ficou muito encalajurado Em casa Então a gente usava muito aquelas roupas mais confortáveis Moletom Então a moda foi se voltando também pra esse contexto Então aqueles trabalhos mais manuais O tie-dye Então tudo que relacionava a conforto Ao home office Então tudo isso foi gerando esse contexto da moda Então a moda é um reflexo do comportamento da sociedade atualmente E o sair Sair e buscar essas cores no dia a dia Tem sido um chama pro alto astral Exatamente Aquela energia boa Tem pessoas que dizem assim Nossa, quando eu uso o azul Ou quando eu uso uma cor mais chamativa Eu me sinto bem E aí a gente trouxe algumas cores Pra, de uma certa forma, falar no mundo da moda Sim, exatamente Já nesse momento atual que a gente está vivendo Esse momento de saída Que a gente está voltando à normalidade Voltando aos hábitos normais Que a gente tinha antigamente Ao trabalho Ao sair fora de casa Até esse contexto mais social Então a gente também está refletindo isso na moda Então a gente está querendo aí Externar de alguma forma Essas cores mais vibrantes Esse chamar a atenção Esse aparecer de fato Então a moda também vai refletindo Então as tendências Elas também vão se utilizando disso Eles foram vendo Que a partir de olhares nas ruas Que as pessoas estavam usando muitas cores Então as pessoas estavam apostando no colorido Então a moda As tendências Elas refletem exatamente isso Então ao observarem isso Também foram As grandes marcas Também apostaram nisso Nas cores E a gente vê nos desfiles Exatamente Os desfiles que estão rolando aí Pelo mundo inteiro Traz tecidos Sim Pra tendência Exatamente Traz cores Né Leveza Sim Né Exatamente essa ideia do movimento Do sair Muito bom E a gente percebeu Que parece que essas cores Não vieram pra uma época Parece que elas continuam Né E parece que ainda vão continuar Durante um bom tempo Exatamente Né Porque tudo que é a tendência É essa reflexão Do modo atual Como a gente está vivendo Mas a gente sabe Que essa tendência Ela veio pra Um pouco pra ficar Né Porque a gente sabe Que as cores De fato Elas vão refletindo O nosso comportamento O nosso humor E isso vai Diante desse contexto atual As pessoas vão Trazendo a cor pra si Exatamente Olha essa cor é minha Essa é a minha cor E aí as pessoas vão Se descobrindo No amarelo No roxo No pink O roxo Particularmente Um ano inteiro Sem roxo Um meizinho É que você via E conferia O roxo chegando Né Aquela coisa do roxo E de repente saia Já não está acontecendo Isso mais Sim Exatamente E aqui nessas imagens Eu trouxe um pouquinho De looks monocromáticos Com pontos de cor Com essas cores fortes Essas cores mais assim Cheguei Exatamente Cores de branco Neon Cores com esse flúor E aí aqui são looks Que por exemplo Se você tem um pouco De medo ali De fazer combinações Você pode estar Postando um look monocromático E colocar um ponto de cor Né Então por acima A gente trouxe aqui A Taciana Que ela tem um look Todo monocromático Cores neons Fortes, vibrantes Mas que ela coloca Um ponto de cor na bolsa Por exemplo Ou então no óculos Né Na sandália Então tudo isso Vai deixando o seu look Mais espojado Né Vai dando cores Ou ele pesa Ou ele não pesa tanto Exatamente Quando você fala Desse amarelo Né Puxando quase Pro Amarelo neon Seria Isso Exatamente Ela colocou o azul Mas já nas unhas A gente vê um verde piscina Um azul Não sei E um preto Na sandália E no óculos Exatamente Que já deu aquela Mudada realmente No look dela Sim E aí Essa combinação Ela faz justamente Esse link Do preto Com o óculos E já com a sandália Pra fazer um look harmônico Não ficar ali o preto Somente aquele ponto de cor O chamativo Tom sobre tom Não só Apenas Percebi que ali Ela usou Dois tons de verde Bem diferenciado Que chegou A azul piscina E o verde Também Aquela cor neon Exatamente Muito legal Gostei dessa ideia Essa outra fantástica Que ainda voltando Pro verde Diretor Ainda voltando Pro verde Que aqui está Com pink A gente nunca imaginava Você usar uma cor Como essa Não é isso? A gente não imaginava Usar uma cor Como essa Eu vou até fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Meninos Eu sei que está tendo Uma certa dificuldade Pra enquadrar Vem pra cá Vem pra cá Fica aqui do meu lado Os meninos Trabalham aí Da forma como eles querem trabalhar Trabalha o painel Trabalha o painel Vamos mostrar aqui Porque ela vai falando aqui E a gente vai vendo Pronto Fica melhor Vamos lá então Agora o verde aqui Junto com pink Aqui ela se utilizou também Do círculo cromático Então se você tem aquele medo De estar fazendo combinações Você pode estar utilizando Um círculo cromático Aqui ela usou Por exemplo Cores complementares Que é o verde com rosa Sim Então ela faz As suas apostas Ela faz as suas apostas Combinações Baseadas também No círculo cromático Então ter esse conhecimento Também é muito importante Na hora de fazer combinações Na hora de montar Aquele color blocking Aqueles looks mais coloridos Então ter esse conhecimento Também é muito importante A gente nunca imaginava Que essas cores Tão vibrantes Pudessem se combinar Tanto né As vezes você vai sair Com essa cor de dia Você vai com essas duas cores Pra onde A gente Você quer chamar mais atenção Do que todo mundo As pessoas não diziam isso Hoje são outros modelos também O social também ganhou cor O linho ganhou cor O linho O linho E aqui a gente já traz um pouco Das cores mais quentes No círculo cromático As cores mais quentes Ela lembra o sol Lembra energia Então são cores mais enérgicas São cores que passam Alegria Otimismo Disponibilidade A abertura ao outro A gente vê muito essa questão Do amarelo Do laranja Do rosa pink Então são cores que de fato Do laranja Vão trazendo essa sensação Você olha E você vai percebendo E com o outro também Vai te percebendo Então isso é muito importante Isso é muito bom Isso é maravilhoso Maravilhoso Estes foram os três looks Que você trouxe Exatamente Até casando terra Que você por exemplo Tá com verde E tá com terra né Isso E você casou bem O brilho também é tendência O brilho também é tendência A gente também traz Um pouquinho aqui As tendências Então por que não Trazer o brilho Os metais Os petes Pra looks mais casuais Pra looks do dia a dia Então aqui a gente também Trouxe algumas combinações Que você pode estar usando No dia a dia Com looks mais casuais Com aquela sua Teixeira básica Então você pode também Estar apostando no brilho Mas um look mais casual Um look mais dia a dia Nunca se imaginava A malha De uma certa forma Chamar a atenção desse jeito Com uma saia de brilho Exatamente E isso aí cai bem Porque você pode ir pro trabalho Lá com uma roupa mais leve Sim Quando tiver anoitecendo Ou não Isso que eu queria saber A questão do brilho Com o dia e com a noite Como é que funciona hoje? Assim Hoje em dia Você pode ir De acordo com o seu estilo pessoal De acordo com o seu desejo de imagem Você pode estar apostando Não há muitas regras Não tanto pro início do dia Mas lá pro finalzinho da tarde E o começo da noite Exatamente Exatamente Então você pode estar apostando sim Nos brilhos De acordo com o ambiente Também fazer conexões Também estar ali De acordo com o ambiente que você está Para que seja harmônico Para que seja Para que você esteja dentro Daquilo que se pede Então é preciso analisar o todo Quando você vai Compor aí os seus looks Então assim As mulheres que quiserem Na verdade Dar essa transformada Mas que quiserem apostar bastante Nas cores Podem ficar à vontade Sim Podem ficar à vontade Isso funciona também Para os acessórios Sim De repente eu não gosto Tanto das roupas Mas quero partir muito Para o acessório Cores também influenciam Nessa hora Sim Muito Hoje em dia Você pode estar apostando sim Acessórios coloridos Acessórios com emojis Acessórios que vão também Refletir a sua personalidade Então brincos Colares Pulseiras Também apostar Em cintos Lenços Apostar em todo esse universo Que está aí ao nosso favor Para que a gente possa Brincar com as cores Muito bom Vou te chamar para a gente Ir mais aqui para o meio Pode ser meninos Mas pode ir Pode ficar à vontade E eu vou logo te convidando Para o seguinte Vamos fazer uma série Trabalhando psicológico Tá bom Lorena? E também Esse outro lado De tendência Sobre tudo que envolve O corpo do humano Sim E moda Vamos fazer isso Juntas Então hoje a gente começou Falando das cores Falando da moda De uma certa forma Em termos de roupas Enfim E a gente vai dar uma sequência Bem legal Especialmente para vocês Agora é o seguinte A gente quer agradecer A sua presença Dizer que foi muito bom Você estar aqui Para a gente falar de moda E mais do que isso Mexer com esse lado Psicológico das pessoas Não é a primeira Mas outras vezes Você vai vir aqui Para o nosso programa E eu aproveito Para mandar um abraço Para a sua mãe A mãe dela Gente Fiquei encantada Na hora que eu vi É uma pessoa Que eu amo muito Apaixonada Uma grande profissional Da beleza Lá no mundo Da casa dela Todo mundo trabalha Com beleza Todo mundo trabalha Com esse lado De levar a autoestima Das pessoas Então um super beijo Para a tua mãe Que eu sou apaixonada Quero trazer ela Aqui para o programa Também E quando a gente For mexer com esse Outro lado psicológico Quero que você Esteja junto com ela Tá bom Porque a gente trabalha Os dois lados Tá Lorena Vou te dizer depois Segurar aqui Porque senão A galera rouba a pauta Deixar para depois Então as dicas Que nós vamos trazer Aqui para o nosso programa Manda um beijo Para a tua mãe Tá certo Manda sim Obrigada Agora quem quiser Entrar em contato com você Que quiser dar uma estudada Nesse lado da consultoria Da moda Como é que faz? Sim Pode estar acessando O meu Instagram Arroba Daiane Marcolino E também lá Vai ter o meu contato No link na bio Que você pode estar ali Entrando em contato comigo Para poder agendar Certo? Muito bom gente Muito obrigada Nossa princesa